Os irmãos castores Guz, que tem a minha voz, e Cooper, que tem a voz do Vasco Palmeirinho, são os responsáveis pela manutenção do parque. Quero descer! Não! Vocês bloquearam as rodas, não foi? Oh, era para isso que servia! Ups! E acho que podemos dizer que eles são um bocadinho distraídos. São um bocadinho distraídos. Guz, Cooper, ponham o bisdete de cima mais para baixo e desviamos o boomer, ok? Olha! Tirem-me desta coisa! Não vamos conseguir! Não vamos conseguir! Não vamos conseguir! Oh, meu! Bem, pelo menos temos de jantar. Não percam! Parque das Maravilhas! Aquele não resultou. Acham que não? Esperem! Podemos atravessar todos? Ok, pessoal! Puxem bem! Isto demonstra um desenrolar de acontecimentos terrível para todos nós! Concordo com ele! É um filme para toda a família, nos cinemas.